Vamos explorar um pouco melhor a pentatônica? Oi, eu sou o Daniel Chermou e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre explorar melhor a pentatônica. É o seguinte, uma das ideias de se explorar melhor a pentatônica, ou escala maior, ou acordes, ou seja lá o que for, é dividir o braço por regiões. Se vocês perceberem bem, eu coloquei aqui várias regiões no braço. Que é o seguinte, das cordas soltas até mais ou menos a terceira casa, eu tenho uma primeira região. Da segunda casa até a quinta casa eu tenho uma segunda região. Da quarta casa até mais ou menos a oitava, nona casa, eu tenho a terceira região. Da oitava casa até mais ou menos a décima casa eu tenho a quarta região. E da nona casa até a décima segunda casa, décima terceira, eu tenho uma quinta região. Depois eu vou repetir o mesmo esquema, uma oitava acima. Então, da décima segunda casa até a décima quinta, a primeira região. Depois da décima quarta até a décima sétima, segunda região. Da décima sexta até a... deixa eu ver... Até a casa dezenove, vinte, a terceira região. Da casa dezoito, décima oitava casa até a vigésima segunda casa, uma quarta região e aí depende muito de onde vai o teu braço. Só que com isso a gente puxa o lance do Caged, o lance do sistema 5, das posições móveis, enfim, como queiram chamar. Só que a ideia não é simplesmente tocar os desenhinhos bonitinhos, mas sim explorar de verdade o braço e testando a sonoridade das coisas. Bom, vocês podem perceber, eu estou com um corte no dedo, está bem na ponta. Eu dei uma enrolada legal aqui na ponta, eu vou tentar utilizar o primeiro dedo, mas não vou garantir uma sonoridade muito interessante. Porém, é o seguinte, a gente consegue, com desse pensamento aqui, a gente consegue de verdade entender melhor o braço. Isso é uma coisa que eu passo exclusivamente para os meus alunos, então estou dando algo para vocês que eu passo nas aulas, que é falar sobre a região e de como trabalhar isso daí. Obviamente, tem muito mais coisa por trás, como o conhecimento das notas, no braço, enfim. Mas aqui é uma pitada do que eu passo para os meus alunos, e eu estou dando aqui esse conteúdo de graça. Então é o seguinte, joguei aqui na minha loopstation um lá menor, e fiz um groove em cima, e vou tocar as pentatônicas, ou seja, região por região, tentando atingir o braço inteiro, de forma primeiro despretensiosa, sem ser muito musical, e depois tentando colocar uma musicalidade. Então vamos tentar fazer esse esquema aqui, para vocês observarem como trabalhar com a região é interessante. Então vamos lá, com a loopstation aqui. Então, vamos lá. Primeira região. Segunda região. Terceira região. Quinta. Quinta. Primeira região. Primeira região. Oitada. Segunda região. Terceiro Quatro E agora tentando ir juntando todas as regiões Terceiro Perceberam que eu fui trabalhando região por região Cada região tem uma sonoridade Trabalhar isso é essencial para entender bem o braço Trabalhar isso é essencial para gerar uma musicalidade melhor Trabalhar isso é essencial para gerar também O desprendimento dos desenhos Porque eu tenho que estudar desenho por desenho E depois tentar misturar esses desenhos Criando pontes, criando links Enfim, isso é Vem apenas com muito estudo Com bastante dedicação Mas eu tentei aqui tocar Mesmo com o meu dedo Tá doeu pra caramba Teve umas horas aqui que eu usei o dedo E não deu muito certo Acabei errando algumas notas Mas enfim Eu cortei um tampãozinho aqui do dedo Então tá difícil Mas tá sarando É o seguinte O lance então Se baseia em dividir o braço por região Isso ajuda muito Isso com certeza Vai te fazer dar um salto enorme No teu conhecimento da guitarra Beleza gente É isso aí Amanhã eu vou trazer novidades aqui no canal Que vai ser uma ferramenta do Guitarra Pra Todos Para medir o nível de vocês no estudo da guitarra Beleza? Então aguarde amanhã Vai ser bem bacana Vou mostrar para vocês como é que vai funcionar Essa ferramenta aí Que vai com certeza te ajudar nos teus estudos musicais Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo